Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais esse conteúdo aqui que eu vou passar pra vocês. E nesse vídeo, nesse conteúdo de hoje, eu vou contar um pouquinho como que vocês podem facilitar e melhorar as coisas aí pros cachorros de vocês. Como que vocês vão fazer e o que vocês podem fazer pra que seja tudo muito mais fácil pro seu cachorro na hora do passeio, na hora da interação com outros cães, na hora da brincadeira, na hora da bolinha, na hora de comer. Vê, solta a vinheta aí. Treino difícil, realidade fácil. Esse é basicamente, basicamente, uma das palavras mais usadas pela galera que faz, que trabalha com cães de alta performance. E eu vou trazer aqui pro caso de Buscapete. Quando a gente começa a treinar e a, entre aspas, né, trabalhar com o cão do Buscapete, um cão Buscapete, um cão que vai buscar, um cão que vai, que precisa usar o faro pra encontrar outros animais, a gente começa um trabalho sempre em ambiente controlado, inicialmente. E o que que é esse ambiente controlado? É um local onde o cachorro já conhece, onde os estímulos externos não influenciam e é onde ele vai ter um foco maior. E nesse processo inicial, a gente faz um, é um treino que se chama Pup Train. É um treino de filhote, tá? É um filhote, uma trilha de filhote. E nessa trilha de filhote, é uma trilha rápida. É uma trilha de um ponto A a um ponto B, do ponto A pro ponto B, muito rápido e muito fácil, muito recompensadora. Então, a gente começa um treino fácil e depois a gente começa a evoluir. Aí a evolução dessas trilhas e desses processos e desses treinamentos são as angulações. Angulações à direita, angulações à esquerda e assim sucessivamente. Depois a gente começa a dificultar mais ainda. E o que seria dificultar mais ainda? É uma trilha de um ponto A, um ponto B, Ao invés de ser só uma trilha com uma angulação, começam duas angulações. Então, uma reta, direita, esquerda. Uma reta, direita, direita. E aí a gente vai cada vez mais dificultando, cada vez mais piorando, cada vez mais treinos difíceis. Até que a gente chegue em treinos basicamente impossíveis, onde a gente faz a saída com carros. O cachorro sai dentro do carro, então a trilha, o odor daquele cachorro não se espalha, não se dissipa por muitos lugares. A gente abre o vidro, óbvio, e deixa o odor ir saindo por dentro do vidro. Bom, são diversos tipos de treino. A gente faz um processo de esconder em cima da árvore. Então o cachorro tem que, além de fazer a trilha, farejando o chão, que a gente chama fazendo rastro. São nomes mais técnicos, talvez se eu falar aqui vocês se perderem, mas além de fazer o rastro, buscar o faro no chão, fazer o venteio. O que é o venteio? É quando o cachorro levanta a cabeça e ele fareja as coisas para cima também. Óbvio, não é só isso. Tem muita coisa por trás disso. E as misturas de técnicas, né? Eu estou falando exclusivamente do Buscapete, mas é só para que vocês entendam como que a gente faz as coisas ficarem difíceis no treino para que quando for na realidade fique fácil. Misturas de técnicas, tipo assim, existem várias técnicas para esse treinamento. Esse treinamento se chama Main Training, tá? E foi adaptado para Buscapete. E uma das técnicas é uma técnica de kosher, né? E a outra técnica é uma técnica que se chama WebSAR, tá? Basicamente, gente, o kosher é uma técnica utilizada em ambientes urbanos e WebSAR é uma técnica utilizada em ambientes não urbanos, rural. E como a gente aqui no Brasil tem, aqui em São Paulo, no Brasil, tem essa mescla, né? De ambientes urbanos com rural, a gente precisa fazer essa mescla também de treinamento, tá? Então, cada treinamento, cada dia, cada pensamento... Vamos fazer um treinamento hoje. Você tem que pensar nesse treinamento em como que ele pode ser difícil, como que ele vai ser mais difícil do que o normal, para que quando o cachorro entre em uma busca real, aquela busca seja fácil. Por que seja fácil? Porque ele já fez coisa muito mais difícil, tá? E isso a gente leva para dentro da nossa casa, com o treinamento básico do nosso cachorrinho. Treinamento xixi, treinamento de cocô, treinamento de latidos, treinamento de pulos, treinamento de reatividade, treinamento de fazer o cachorro andar junto. Então, a gente faz o cachorro, a gente monta o cachorro, e a gente treina o cachorro, óbvio, sempre começando fácil, dificultando, assim como eu falei das angulações, tá? Então, você começa super fácil, depois você vai dificultando. E com o tempo, com o passar do tempo, com a evolução, com os resultados positivos desse campo, os reforços que você vai dando, a vontade desse cachorro treinar, você vai aumentando cada vez mais a dificuldade desse cachorro. Basicamente, como se ele estivesse escalando. Porque a montanha, ela começa assim, e aí ela vai afinalando, né? E aí, o ângulo de cima fica mais propício a você cair, do que quando você estiver embaixo. Basicamente, né? Não precisa muito. Então, a gente começa com processos fáceis, e depois a gente deixa o treino difícil. Para um processo dentro de casa, para um treinamento dentro de casa, o que é deixar o treino difícil? É montar treinos, estratégias, que possam ser o máximo, o máximo, o mais próximo, o máximo, né? Possam ser o mais próximo de uma realidade. E, diria eu, de uma realidade difícil. Quando você treina o seu campo uma realidade difícil, ele está treinado para aquilo. Só que, os pontos de realidade difíceis que vão aparecer na vida desse cachorro, são pequenos. Então, a probabilidade do seu cachorro se virar, e saber resolver problemas, é muito maior. Vamos supor que a gente está lá na escola, né? E lá na nossa escola, a gente começou com 2 mais 2, aí depois a gente evoluiu para 2 vezes 2, aí depois a gente evoluiu para 2 dividido por 2, aí depois a gente foi para 2 vezes 2, abre parênteses, fecha parênteses, 2 dividido por 2, fecha parênteses, coxete, raiz quadrada de 2, isso aqui é de 2, e aí o ângulo de 2, aí começou a ficar difícil. Então, a gente faz o processo fácil, leva para o muito difícil, para que o cachorro tenha a capacidade de, no dia a dia, conseguir fazer a realidade virar algo fácil. E quando você faz isso, você deixa o seu cão pronto para o que der e vier. Se você gostou desse vídeo, sabe o que fazer. Tem um botãozinho de joinha, dá aquele joinha. Além disso, já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda vez que você ativa o sininho, ele vai fazer, plim, vai badar lá. E toda vez que ele badar lá, é que tem um conteúdo novo aqui para você. Escreve aí no seu comentário que tipo de treinamento você gostaria de fazer e como que você gostaria de dificultar esse treinamento. Ou então fala assim, Rafa, não sei o que fazer no treinamento do meu cachorro. Como que eu posso fazer essa dificuldade, né? Como que eu posso trazer essa dificuldade para o meu cão para depois deixar a realidade fácil. Me ajuda. Eu vou ajudar vocês aqui nos comentários. Então eu fico por aqui. A gente se vê, a gente se ouve, a gente se fala no próximo vídeo. Eu fui!